O que é a marcação? Volta Norberto, ainda não tem opção, essa é a verdade. Tentando achar, pode pintar cruzamento, olha que roubada de bola bonita. Cláudio Viola, pra dar um pouco mais de ritmo aí pra esse meio-campo do Curitiba. Ele readequa o seu setor de meio-campo. Outra vez a roubada de bola do Maringá, se manda, vai embora, e é o Juninho. Engatou uma primeira, vai embora. Sai da marcação, corta uma vez na segunda, vai pro solo. E o torcedor esboça uma vaia nesse procedimento da equipe do Curitiba aí, né? Tentava sair pro jogo o Maringá pelo meio. Arriscava o Juninho, ouvia falta em cima dele. Mais uma vez o Vinícius. Aqui tá muito mal no jogo, é o Taianan. Ele, o Anderson. Botou pro Lira, uma, duas vezes. O Atlético tira a bola do seu campo de retaguarda, insiste o Roma na sobra de bola. Voltou na intermediária, voltou por ali com o Juninho. Mais atrás, sai perdendo de 2 a 0, e já empatou o jogo, bola na área. Toque de cabeça por sobre o gol do Renan. Uma coisa certa, a partida melhorou muito, ficou bem mais emocionante. Mais corrida, mais movimentada, com mais mobilidade. O próprio Atlético, com a informação da situação complicada que se estabeleceu. E aí Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto